A Cidadania para a População em Situação de Vulnerabilidade as entidades representativas de classe dos defensores públicos lançam no dia 5 de maio a campanha Onde há Defensoria, a Justiça e Cidadania O evento será realizado no pátio da Câmara Legislativa das 8 às 13 horas e contará com a realização de petições de direito de família prestação e orientação jurídica para a população e atendimento do Núcleo de Direitos Humanos Se você precisa de um defensor público, participe!